Neste momento estamos aqui na Sexta Rua do Setor 3, a equipe do SAMU, Marcos Elias, técnico de enfermagem Luciano também. A senhora falou ali, parece que o garoto caiu, não sabemos ainda o que aconteceu. Olha, a equipe do SAMU continua lá dentro, a gente está aqui na frente, segundo informações, é neto da senhora. Está lá dentro Marcos Elias e o técnico de enfermagem Luciano, mas tem uns cachorros aqui que eles não querem deixar a conversa sair, eles não querem sair no cu. Ei, que brabeza é essa aí, cara? Olha lá, está brabo os cachorros, olha lá, o bicho está brabo. Eu estou tentando uma conversa contigo, uma conversa amigável, mas você está muito brabo. Olha, a criança foi mobilizada a cabeça, o Marcos Elias está brigando uma com a outra, olha lá. É, rapaz, brabo, rapaz, mas é, a gente tem que ter cachorro brabo em casa, né? A criancinha. Olha lá, o Betovo é o nome dele, tá vendo? Ele é brabo, virado um beijo, cachorro, rapaz, você vê? Vamos acompanhar aqui. O garoto vai ser atendido, vai ser levado para o hospital e a gente acompanha aqui, ele vai entrar aqui na outra porta. Vamos acompanhar ali, até que a gente não pode mostrar muita coisa da criança. E o cachorro, Marcos Elias, queria te pegar. Olha, o cachorro estava brabo ali. Cachorro brabo arretado, hein? Vamos acompanhar até o hospital regional? O que aconteceu aí, irmã? O que aconteceu? Brincadeira de criança. Então o outro, com estilingue, acabou acertando o outro, foi? Não, dizendo que estava colocando um negócio com estilingue lá no pau, aí o estilingue quebrou, olha. E aí acabou acertando o outro. Meu Deus do céu. Brincadeira de criança, né Marcos? Nós já fomos criança, nós sabemos que o bichinho é danado, né? É triste. Vamos acompanhar até o hospital aí, o Marcos Elias e também o técnico de fermagem Luciano, tá gente? Mas nesse momento, as crianças, né, tá chegando aqui, tá o garotão ali, tá ali a vovó, né? E o garotão, né, o garotão que acabou tendo uma estilingada, né? A gente brinca e tudo, mas as crianças é assim mesmo, né? A gente brinca e tudo, a criança sem maldade, né? Acabou aí soltando estilingue e acabou acertando na testa do outro, do irmãozinho, né? E aí aconteceu a situação. Agora chegando aqui no hospital, a gente acompanhando a chegada aí da equipe do SAMU, trazendo aí a criança, né? Tá ali o garotão, tá ali. Falar com o Marcos Elias, atendeu a ocorrência onde o garoto parece que levou uma estilingada. É isso mesmo, Marcos? É uma ocorrência meio ilusitada, né Marcos? É, colhendo os dados com a avó dele, aí eles estavam brincando ele e o outro irmãozinho dele no quintal, aí colocaram o estilingue na galha da árvore e puxou. Aí na hora que puxou, a furquilha quebrou e veio a furquilha bater no canto do olho direito dele. O corte foi grande? Como é que foi ali? Ou perfurou? Como é que foi ali? Ou só machucou? Não, deu um cortinho que pode dar uns dois pontos, mas foi um pouco profundo. Graças a Deus que só foi... Não pegou diretamente no olho pra poder atingir o olho dele. Parabenizar pelo trabalho de vocês. Vimos ali que é a avó com as crianças, cuidando das crianças. E o guerreiro, companheiro seu, que atendeu socorrendo? O guerreiro foi o Luciano.